E aí galera, beleza? Vamos jogar mais uma TFT aqui, né? No patch 14, 1410 É... Tô fazendo uma compzinha aqui de... Deixa eu abrir aqui pra vocês Fazendo essa comp aqui, galera, com... Aqui, ó, com uma espectral Sábio E às vezes eu consigo os 4 Brutamontes E às vezes um Drill Vamos ver o que vem melhor aqui Porque aqui a gente pode colocar um Warn Cadê o Warn? Pra dar uma melhorada no time Beleza? Bom, aqui a comp principal é essa Mas se não vêm esses bonecos A gente vai pegando outros aí Ó, já estamos com o Rek'Sai ali Pra nossa base, né? Eu tentei fazer uma com Fortuna, né? Pra tentar chegar mais alto Mas o problema é que não tava vindo os... Os bonecos principais E eu não consegui montar muita coisa O problema dessa comp aqui é o Slow Roll dela Que é no nível 6, nível 7 E aí eu... Eu tô tentando, né? Mas na maioria das vezes Eu não consigo guardar muito dinheiro E aí chega uma hora que o negócio não anda Vou tentar acumular grana aí E aí eu não tô dando muita sorte Com o aprimoramento também Olha aí, veio o cubuco ali Eu poderia pegar, mas eu vou Seguir o baile aqui, ó Essa galera aqui mesmo Que a gente já tira o bonitão aqui Eu posso tanto fazer itens de... De... Assassino Essa luva serve O sussurro serve É... Mata gigante Mata gigante não Hidra titânica Da Raivosa, né? Hum... Não é Hidra também Esqueci o nome Movimentos arriscados Não, pegar campeão Não quero Bigorna Troca aí Ah... Vou pegar isso aqui mesmo Bom, aqui eu poderia Puxar esse Rexar E jogar esse... Vou fazer isso Pera aí, deixa eu ver se vem um Gold aqui Ó, vem um Gold aqui Boa Então aqui eu não vou nem subir nível agora Vou... Vou deixar... Aqui, galera Eu já posso fechar Poderia fechar a Sedenta Mas eu vou deixar isso aqui, ó Porque... Possivelmente eu vou jogar fora A gente vai manter a Raven Vai manter o Shen E o Arthrox Esse Gnar provavelmente sai já E uma Zaira É isso aqui, galera Ó Então aqui a gente vai fazer o que? Eu vou trocar o Shen Importantíssimo aqui O Shen tá com os itens principais Aqui a gente já perde um aprimoramento Aqui a gente já ganha um aprimoramento Aqui a gente ganha dois Vamos deixar esse aqui Boa Boa Então galera Apesar de manter o Gold, né A gente não consegue ir muito longe Opa Vamos ver se vem mais uma Vou deixar ela por enquanto A Kindred é um ADC bom aí nesse jogo Mas os itens que vai pra Kindred Eu posso colocar na Zaira Só que a minha Zaira é pra fazer um TC Tramas, né TC Tramas que fala? É, TC Tramas aqui Eu tenho ali no front O Arthrox, o Shen E Lau e a Riven E a Riven A Riven, né É, eu tenho um front bom já Pode ser até o Rek'Sai Mas Precisa aprimorar a parte de trás aqui Senão o jogo não flui, não Ó, eu vou tentar pegar esse Shen Pra já tá fechando um item de defesa Depois eu faço um item Vou fazer assim Vou fazer um item de defesa E um item de ataque Pra intercalando legal Arthrox Aqui na verdade Aqui é o seguinte, galera Uma adaptativa era bom também Bom, vai ficar esse mesmo Deixa eu ver se eu ponho a Riven Três Brutamontes Ah, vamos balancear isso aqui, né Deixar assim Ó, nesse caso aqui Eu já posso pôr Esse escudo aqui no Shen Aqui se eu já der uma roletada aqui, galera Vai vir Vai vir Zayra Vai vir Alguns bonecos importantes aqui Ó, aqui eu já poderia Estar tirando o Rek'Sai Vou até botando a Riven Aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar ele Segurar o dano lá sozinho Se eu der um giro aqui Provavelmente já vem alguma coisa Mas eu quero segurar o Gold Esse cara focou ele Beleza A Riven é um boneco que eu posso usar como assassino ali Colocar uns itens sedenta Uma mata gigante Alguma coisa assim Só que Complicado colocar ela Aqui eu posso trocar, galera Mas por enquanto não é vantagem Porque a Diana Ela é um bom Ela sustenta bastante também Mas eu preciso Eu preciso ter uns itens nela ali E ela vai fazer par aí De Cadê aqui? Nem tem aqui Ela vai fazer Sábio, né? Fazer parceria de sábio Com Com a Zayra E uma Morgana Se eu conseguir Boa Boa Veio duas luvas Aí como eu não vou usar duas luvas Vou precisar só de uma aqui atrás A outra eu vou usar pra fazer um item pra Pra Riven Ou não Deixa eu ver É, eu vou fazer isso, galera Aqui eu já poderia estar roletando Ou sub-nível Né? Eu já peguei um gold legal Mas eu vou ficar nos 40 ali Roletando Ou subindo nível Na verdade Como minha comp é toda Nível 2 Nível 3 O ideal pra mim aqui, galera É É Tentar Bem lá Deixa eu ver Então o ideal pra mim aqui É tentar Manter no 4 e o 6 No nível 5 e 6 Vamos ver o que vai dar Recebe uma atualização gratuita A cada 4 atualizações Não quero Duplicador de campeão inferior Saco de brindes Saco de brindes O que que eu poderia usar aqui Duplicador de campeão pra mim agora acho que não é útil Poderia ser útil ali por causa do Shen Mas eu sei que vai vir, então Deixa isso pra lá Aí peguei mais uma Não era nem minha intenção pegar mais uma Se eu deixar duas aqui Ela vai bater demais Não vai dar certo Vou colocar uma aqui E aqui a gente vai roletar, galera Mantendo ali nos 30, 40 Eu sei que vem, né Os personagens estão Aqui, agora eu já consigo usar Zoizaira junto Apesar da Kindred ter ganhado aqui Nível 3 Ela vai ter mais dano, né Ela É Dread, né O que que ela tem aqui? Enceifador É Dread É Dread Bom Mas de qualquer forma eu vou tirar ela Que eu vou ganhar um Um buff aqui na Na Backline A gente vai deixar a Zaira Não vou tirar ninguém E vou colocar a Zoe Pronto É isso aí, galera Vou botar um Deixar ainda aqui Meu Shen aqui Tancando Já pegamos uma Ilau Aqui Eu acho que eu não vou usar Por muito tempo O Rek'Sai Vou trocar ele O que que ele tem ali? O Dread, né Já não tem mais Dread Então eu vou tirar ele Vou colocar a Ilau Aqui na frente Que o meu board Ali na frente Vai ficar muito bom O meu time já tá Amassando ele O importante é manter, né Tentar pegar nível 2 Nível 3 Ver o que que vem aí Nesse nível 6 aqui Level 6 Possivelmente eu consigo Levantar eles Se eu pegar esse Arne Também é bom Meu time Deixa eu ver o que eu preciso aqui Eu preciso mexer aqui atrás Pegar uma espada Ou Deixa eu ver se vai ter mais GPC Nem vai ter mais GPC Eu pego uma outra Não tem problema Se ele pegar Eu vou focar no Arne Se sobrar o Arne Pra mim tá bom Não deu Então o que que eu pego, galera Nem sei o que eu quero Pegar esse vestido aqui Esse é o problema, né De você tentar montar Os itens Porque nem sempre vai vir O que você tá precisando Aqui eu já posso trocar Vou ganhar um Arcanista Não É, eu vou ganhar um Arcanista Tô perdendo aqui Um Brutamonte Nível superior Vamos ver primeiro Como que vai ficar, né Se compensar eu tiro Boto o Arthrox Pra bater Deixa eu ir lá E aqui Não, deixa eu ir lá E aqui mesmo É uma adaptativa Pra ela é bom Mas Acho que não vai ser legal Pra agora, não Mas não quero ir pra nível 7 Sem subir nível Dos caras Então Deixa eu ver o que eu faço Aqui, galera Tentar pegar aqui, ó Nível 3 De pelo menos 2 deles Como eu falei pra vocês, ó A Independente Milai vai tá forte já Isso já vai fazer uma diferença Ali O Arthrox Recebe bem esse item Não A Riven Não aceita mais Mais de um Pra Ilaue Não é legal Pra Diana Também não Vai ter que ficar com o Arthrox Mesmo Aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou puxar o Arthrox pra cá O que a gente pode tá fazendo aqui agora Deixa eu ver se eu consigo Aí, fechei o Chain lá Mais uma Riven Segurar um pouco de Gold aqui Preciso fazer essas Ira 3 aí Duas estrelas, né O meu Front ali Ficou bom agora Aí eu consigo sair desse Level 6 aqui Pra começar a buscar Mais personagens, né Aí vem os cachorrão Segurar aqui Deixa eu ver se vem Aqui, ó A Zyra Zoe, Shen Boa Não, Rek'Sai Eu não quero Tá bom Mais uma Zoe aqui Já fecha legal Mas eu vou pro nível 7 Vamos ver se vem Vamos ver se vem uns itens Já desci aqui agora, né Estirador Boa, aqui, ó Aqui eu já consigo Dar uma melhorada Vamos lá Nível 1 Peraí, volta pra cá Deixa eu ver se a Zoe aceita Não Isso aqui pra ela não é legal Não é uma adaptativa Era bom, mas Fira Joji Bom, esse Jimbrich Deixa eu ver aqui É o primeiro Bom, ele já vai começar A mexer aí Porque vai precisar Eu acho que eu vou subir Pro nível 6 agora Tenho mais chance De pegar umas Zoe Aqui eu recebo 40 de crítico Isso é bom, hein 25 de vampirismo Concert Esse aqui é muito bom Ó, uma coroa de TC Tramas Não vou tirar o meu Vai ser esse aqui mesmo Isso aqui é bom pro meu time Aqui eu vou gastar tudo Colocar a Dianinha aqui no jogo Vamos buscar agora uma Morgana Agora vai ser difícil Ver uns aprimoramentos aí pro meu time E segurar um Gold agora, galera Próximo a entrar no meu time Morgana Se vinha um Horn Eu ponho um Horn também Mas É isso, galera Aqui a gente vai tentar segurar dinheiro Agora pra sair do 8 A gente tá em segundo ali Tá forte pra caramba Mas os caras crescem muito rápido Dependo dos itens também, né Ó, apesar do meu time resistir bastante ali Os caras tão batendo muito bem, ó Boa Aqui eu não vou mexer mais Vou deixar crescer aí Fatiamento aos inimigos A todas as casas Fatiamento reduz a armadura É uma boa, né Talvez seja um bom item A minha comp tá bem forte, galera Mas é É o que eu falei Se eu não fortalecer a equipe Tivesse tudo nível 1 ali Talvez a gente não conseguia fazer muita coisa Vamos tentar pegar um item pra cá agora, né Depois a gente joga uma armadura Esse cara não deixa Vamos ver se sobra uma Jojim pra gente aí Ó Ó Valeu Vou manter esse fatiamento aqui Pode ser Vou deixar, vou deixar Depois eu faço uma armadura legal Pra ele resistir um pouco mais Ou se curar, pelo menos Vamos ver Aqui a gente precisa De uma Zoe Precisa de uma Diana Restante aqui tá bem até E Morgana Aqui se eu conseguir subir Pra subir pro nível 8 Ficar sem gold Já é um risco Então o ideal pra mim aqui É que eu consiga O dinheiro do gold Do nível 8 E mais 40 de gold Pra multiplicar Assim eu consigo roletar Pegar boneco mais forte Ou até ir pro nível 9 Vamos ver o que vai dar aqui, né A gente tem uma sequência boa de vitória Não vou roletar ainda Bom Talvez eu use isso aqui Deixa eu ver Ela não vai ter muita utilidade Eu preciso disso aqui Dança de Nashorn E na frente ele seria até útil Mas eu acho que não vou usar não Deixa aqui É esse Essa quebra de guarda É muito importante, né Pra gente Eliminar os tanques Olha lá Achei legal O Shen resiste bem ali, né Facilita pra gente É isso aí, ó Vou pegar mais uma Vou fazer uma coroa Isso aqui, ó Cadê a coroa? Ó A gente já tem Já quebra mais um pouquinho De guarda lá Já quebra um pouco de escudo 43 Vou deixar acumular Mais umas duas rodadas E aí eu vou Vou colocar a Morgana no jogo E a gente vai buscar Aprimoramentos aí Vamos lá É isso aqui, ó Boa Posso pegar uma E lá Ou já vou vir aqui, ó Pronto Aqui atrás já era Aqui não vou mexer mais 7 pra 40 Gasta 38 Quebrar armadura ali é essencial, né Tentar manter o jogo Olha Tentar manter o jogo Equilibrado ali Bom, a gente tem Bastante gold agora Eu vou tentar subir Aos poucos Ao mesmo tempo Vou tentar roletar Jogo 48 aqui Boa Vou ficar com uma grana Ainda consigo buscar aqui Galera Aprimoramentos, ó Manter no meu dinheiro Doze Preciso de uma zoio Gente Tchau Tchau É mais fácil vir uma Morgana agora do que uma Zoe. Vamos galera, acho que aqui eu vou fazer uma troca rápida, vou fazer uma troca rápida porque a Morgana já é mais forte aqui né, então manter a Morgana no front batendo mais é importante, não posso gastar muito. A Morgana é mais forte, então ela vai ter mais chance de eliminação né, é isso aí ó. Vamos pegar aqui, acho que vou pegar esse item aqui, ver se consigo pegar esse item. Pra dar mais uma quebrada na defesa frontal deles lá, já pegaram, então vamos apelar pro Morello talvez, acho que o Morello era bom hein, eu vou pra essa luva aqui ó, porque dá um dano legal. Acho que essa luva aqui na Morgana é melhor do que na Zyra, a Zyra já tem na verdade né. Vamos buscar galera, vamos buscar aqui ó. Olha o Warn, posso manter essa Zyra, teria que jogar alguém fora, Arthrox não dá. Vamos jogar esse Shen aqui, fechar uma Zyra, pegar um Warn e ó, outra Zyra aqui e tal. Aqui é difícil, tem que fazer escolhas né, quem a gente não quer no nosso time. A Morgana tá limpando o cenário né, a Morgana agora tem um dano, vamos dizer assim, essencial pro jogo. Vamos ver se a gente consegue pegar e fechar essas Zyra aqui né, se não der certo não tem problema mas... Presente de ouro, vou ganhar uma grana aqui ó, dependendo da quantidade da grana a gente consegue até aprimorar pra mais um nível. Ó a graninha é considerável galera, uma rodada aqui eu jogo mais um no time. 614, é isso aí, acho que vou pôr mais um slot no jogo e vou buscar um Warn, um Warn galho, o que mais tem aqui, deixa eu ver. Pode ser o Warn, pode ser o galho. Esse aqui, esse aqui tá forte pra caramba, essa compa aí tá muito boa hein. Sorte ali que nós temos o Shen tancando tudo né, segurando bastante ali, ao mesmo tempo que ele tá segurando bastante ele já quebra o escudo. Né, ó, mas o Warn dele tá muito forte e a gente pode até perder essa. É, vamos lá. Aí ó, pegamos o Arthrox, vai vir um galho pra gente. Eu vou puxar esse nível 8 aqui. Quero nem saber. Vou botar o galho aqui. Deixa eu ver. Tá muito forte, agora a gente vai buscar aprimoramento aí. Acredita que com mais uma Morgana a gente consegue já dar um dano legal. Vamos ver né. O que que eu posso pegar aqui que seria uma boa. Meu Shen. Meu Shen ali talvez um... Acho que eu vou pôr uma... Pode ser isso aqui, velho. Não, não peguei o item que segura muito a defesa. Bom, até eu trocaria o galho pelo Warn com certeza. Nossas vontades caminham juntas. Tem um Caim na brincadeira. O cara me rasgou de Caim. Off. Off alguma coisa. Esse cara aqui mano. O cara tá muito forte. Bom. Vou buscar mais aqui né. Raven. Shen. Shen tá com um nível lá. Temos um Arthrox fortinho ali. Não sei quem elimina aqui cara. Preciso da Zyra. Vou deixar o Warn. Prefiro o Warn. Preciso de uma Morgana mais forte ali. Porque... Desse jeito aí não vai dar nada. Esses são as escolhas difíceis galera. Roletar. Ou buscar o personagem que você precisa. Olha aí ó. Vou fazer o seguinte. Agora eu vou... Vou juntar a galera aqui ó. 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 Deu uma agrupada melhor né. Mas mesmo assim. Ainda tomamos um sarrafo do Warn do cara. Complicadíssimo isso aqui. Pô. Pô. Isso aqui vai salvar demais hein. Bom galera. Vou fazer o seguinte. É isso aqui ó. Ai mano. Não sei se eu ponho na Zoe. Vou pôr na Zoe. Tem uma organinha aí ó. Não pensa muito não. Cheio. Não. Cheio. Nossa. Salvou demais agora. Salvou demais galera. Esses itens. A gente garantiu aqui O segundo lugar Estamos no top 4 Vamos tentar vencer Esse cara está muito Dois hornos, cara Meu Deus do céu, olha que isso, cara Se o meu artrox segurar ali A gente consegue até eliminar um deles O problema mesmo é que ele Nossa, cara Está muito forte o time dele Houve uma resistência Vamos ver Não, não deu Tirar esse Gnarr aqui Senão não vai A gente não conseguiu eliminar Aquele Gnarr ali Não tem como Diana Não quero Diana Fechar essa Raving aqui Já jogava ela para cá Posso até jogar essa Raving aqui Mais para baixo Mas na cima vai mudar muita coisa Mas na cima vai mudar muita coisa Ó, isso já me ajuda Deixa eu ver o que eu posso colocar nela aqui Para ela resistir um pouco mais Aqui, ó Aqui a gente vai fazer o seguinte Eu vou trazer ele para cá Vou deixar ela aqui atrás Pronto, vai ser isso Agora aqui, ó Agora uma Zaira para a gente conseguir Fazer um pouquinho mais Parece, parece que vai ter jogo Parece Vamos ver, vamos ver Tem jogo, galera Tem jogo, tem jogo Tem jogo Boa, boa time Boa Fechamos nossas Zaira Vamos buscar nossa Zaira agora Cadê? Deixa eu ver o que o menino vai fazer lá Ó, top demais, hein Ele não quis fazer nem uma mudança aqui Então provavelmente o jogo é nosso Opa Houve uma mudança aqui, ó Caraca O cara pegou um Gold Vamos lá Vamos ver Vai, Morgana Vai, Morgana Aqui é nos caras, Morgana Aqui é nos caras, Morgana Não deu, galera Muito forte o guinardo, o cara Não tinha o que fazer Mas tá bom Segundo lugar Aí já tá bom pra mim Aí foi um jogaço, né A gente não conseguiu fechar Nenhum Gold lá na frente Mas tá bom É isso aí, galera Se inscreve aí no canal Deixa o seu like aí Pra dar uma forcinha pra gente